Aí você vota no candidato, ele se elege, vai lá pra Câmara e a gente fica assim, sem saber o que ele tá fazendo no dia a dia. Eu votei no Everton Rocha e posso acompanhar o seu trabalho na Câmara. E faço questão, pra ter certeza que meu voto valeu. Baixe agora mesmo o aplicativo e acompanhe você também. Pro celular de tecnologia Android, entre na loja de aplicativos Play Store, digite Deputado Everton e clique em Instalar. Para iPhone, basta clicar na Apple Store, digitar Deputado Everton e fazer a instalação. Que Brasília que nada! A Câmara Federal tá na minha mão.